No vídeo de hoje eu venho compartilhar com vocês o primeiro novidade de farmácia do ano E trago uma novidade que jamais imaginei que fosse encontrar Até porque é um dos produtos que eu deixei de comprar na viagem Porque eu não vi tanta vantagem devido ao dólar estar bem alto Sendo que passando pela farmácia como quem não quer nada Dei de cara com essas novidades Eu falei, não, é pra comprar, não é possível E eu tô falando simplesmente e acrescento finalmente Linha de cuidados com a pele Garnier Chegou nas drogarias, lançado agora, se não me engano lançou hoje Me deparei com duas opções de água micelares Uma é a versão rosinha, que é pra todos os tipos de pele E a versão amarelinha, meio laranjada Que é específica pra quem tem pele oleosa O que mais me chamou atenção não foi nem essa questão Mas sim por conter vitamina C Primeira vez que eu vejo uma água micelar contendo esse ativo Então achei mais interessante do que a outra Que não seja boa, nunca testei nenhuma água micelar da marca pra dizer Mas achei essa opção mais atrativa Até pela questão da oleosidade, tá calor Então ela diz aqui que promete limpar, demaquilar, hidratar, uniformizar e efeito mate Contendo vitamina C Pode ser utilizada no rosto, olhos, lábios Aqui vem dizendo que é uma solução micelar anti-oleosidade Ela é rápida, fácil e eficaz Limpa e remove a maquiagem, impurezas e poluição Não agride a pele Também reduz a oleosidade e uniformiza em um só gesto Pela primeira vez, Garnier combina vitamina C Antioxidante com tecnologia micelar E um demaquilante anti-oleosidade para todos os tipos de pele Ela contém 400ml de produto Eu encontrei esses produtos na drogaria Pacheco E a água micelar me custou R$ 33,49 Teve um descontinho A Pacheco dá um desconto em plano de saúde Que saiu por R$ 31,82 Pela quantidade de produto e benefícios Não achei tão caro Outro produto que tinha disponível e que eu adoro É sabonete facial Sabonete limpeza facial e efeito mate Diz que possui inovação uniforme e mate Também com vitamina C Diz que purifica, uniformiza e reduz marcas E se reduz marcas é muito forte, né? De que forma ele reduz marcas? Vem nessa bisnaguinha, 120g Limpa profundamente e remove maquiagem sem engredir a pele De textura leve e cremosa, remove a oleosidade Hidrata e reduz imperfeições A forma de aplicação é bem semelhante ao sabonete facial Dove Diz que é pra colocar um pouquinho na mão Juntamente com um pouco de água e espalhar no rosto Creio eu que seja devido a sua textura, que é cremosa Esse sabonete facial com 120g custou R$ 20,99 Também teve um desconto que saiu por R$ 19,94 Bem, tá na faixa de preço de alguns sabonetes faciais Principalmente Nivea, Deep Cream, da Neutrogena Dependendo, né? Porque alguns, alguns chegam a ser valor na promoção Fora da promoção, um pouquinho mais caro Por ser uma novidade, por chegar agora e ser uma linha bem comentada Achei que veio com um valor ok Por lá também tinha as máscaras faciais Tinha quatro opções de máscaras disponíveis Máscaras faciais em tecido Eu escolhi aquelas que chamaram mais a minha atenção Com relação a componentes, com relação a benefícios São identificadas não só pelos componentes, mas por tons Tem essa aqui verdinha Que é a máscara hidratante matificante Ó, diz aqui Máscara facial em tecido hidra bom Ela reidrata intensamente, matifica Reduzindo o brilho e minimizando os poros É indicada pra peles mista a oleosas Tem chá verde, ácido hialurônico e serum hidratante Verdadeira bomba de hidratação Essa máscara em tecido é embebida com uma fórmula reequilibrante Concentrada de extrato de chá verde, ácido hialurônico e um serum hidratante Quando aplicada no rosto, atua como uma compressa de hidratação Difundindo a eficácia do serum na pele, adaptado à pele mista a oleosa E a outra opção que eu escolhi é a azul Máscara hidratante revitalizante Essa aqui informa que é uma verdadeira bomba de hidratação Contendo uma fórmula concentrada em extrato de romã Ácido hialurônico e um serum hidratante Quando aplicada no rosto, atua como uma compressa de hidratação Difundindo a eficácia do serum na pele Em 15 minutos, uma sensação de hidratação, suavidade e luminosidade Sensação de linhas de expressão mais finas e pele mais firme Custou R$15,99, teve também um desconto de R$0,80 Que saiu por R$15,19 Saiu mais barata que a versão da Neutrodina Que foi R$19,90, se não me engano Gente, tô bucejando toda hora Tô com o olho lacrimejando Que agora são apenas 10 para as 2 da manhã Então se tiver o olho meio assim Parece que tô chorando, mas não é não, é bucejando Esses foram os 3 produtos que eu encontrei Pelo que eu vi, eles lançaram hidratante facial Encontrei quase todos os produtos Hoje comecei o vídeo já maquiada Porque como tem água micelar Resolvi testar junto com vocês E daí eu demaquilo E a gente vê a eficácia do produto Então não tem muito segredo aqui não É só pegar o produtinho e colocar no algodão Que vamos aplicar na atuação de demaquilante Todo vlog que eu assistia De meninas que viajavam pra fora Praticamente todas voltavam com uma água micelar Da Garnier Mas não era essa a versão não Na época, quando eu assistia Era um rosinha, se não me engano Não tenho certeza se é o que eu vi na loja hoje Saindo tranquilamente Não estou com uma maquiagem nada pesada Como na maioria das vezes nunca estou Mas tá demaquilando tranquilamente Vou deixar um tempo aqui em cima da máscara Máscara não é prova d'água Normal também Um detalhe que eu acabei de dar uma olhada aqui no Instagram da marca É que diz que foi desenvolvida especialmente para a pele brasileira A máscara tá chatinha pra sair Não que ela não esteja saindo Mas até porque ela não é prova d'água Mas pela questão de que eu passo muitas camadas mesmo Tirei toda só desse lado aqui Tem um pouquinho de máscara como eu disse Mas boa parte saiu só com água micelar Mantive aqui só pra vocês verem a diferença Mas no geral removeu A pele tá bem fresquinha, bem sequinha Agora eu vou fazer o seguinte Vocês sabem que eu gosto de usar sabonete facial Não só pra limpar a pele Mas também às vezes pra remover maquiagem na peça ali Eu lavo com sabonete facial Tiro grosso ou boa parte da maquiagem Já que estamos com sabonete facial aqui em mãos E ele diz que limpa profundamente e remove a maquiagem Sem agredir a pele Vou testar não só nessa área da maquiagem Mas em todo o rosto pra gente ver melhor a sua atuação Agora eu vou fazer como mando o passo a passo Que é colocar um pouquinho dele na palma das mãos Com um pouco de água E aplicando o rosto Pelo que eu tô vendo Forma de aplicação igual a versão da Dove Igual o sabonete demaquilante The Machine Textura muito agradável É um sabonete cremoso Essa máscara costuma sair super fácil Hoje ela está super chata pra sair Olha como continua manchada Para a verdade seja dita A pele fica bem sequinha Já na hora de remover o sabonete Dá pra sentir ao toque Como que a pele fica mais seca É bem diferente Realmente muito mate Eu ainda não tô sentindo a pele repuxando Mas sim bem seca Sem brilho Sem vício Ela tá bem mate Eu vou remover esse restinho de máscara Que está me incomodando A água micelar pra tirar aqui esse excesso Olha vejam a pele como que tá Dá pra perceber assim O quanto ela tá sequinha Limpa Como eu disse Estamos na madruga Eu vou dormir daqui a pouco Então eu vou escolher A hidratante revitalizante Que diz que é pra tirar a máscara De dentro da embalagem Ajustar a máscara No contorno do rosto E deixar por 15 minutos Então vem um tecidinho aqui É Eu acho que eu fiz alguma coisa errada Porque Acabei puxando o azul Ó São dois tecidos Eu achei que era um só Eu acabei tirando o branco Do azul E tá uma confusão danada aqui Poderia ter vindo grudado né Agora eu já não sei o que fazer Aplicar cuidadosamente O lado branco do tecido No rosto Previamente limpo A película protetora azul Deve estar visível A superfície do rosto Retirar a película protetora Ajustar a máscara Aos contornos do rosto E deixar atuar durante 15 minutos Eu acho que eu vou guardar isso aqui Porque tem muito creme E eu acho que dá pra aproveitar outra vez Não sei se é assim Não sei se é porque a pele tá muito limpa Mas eu tô sentindo Uma leve ardência Acho que já deu E tá ardendo um tiquinho real Tá bem geladinha a pele Diz que é pra retirar a máscara E massagear suavemente Ou utilizar algodão Para remover o acesso Eu vou dar uma leve massageada E vou remover A pele tá bem geladinha Máscara removida A pele tá bem gelada Não é um gelo Mas fresca Bem fresca Mega limpa E a questão da sensibilidade Que eu senti Da leve ardência Foi só enquanto a máscara Estava no meu rosto Depois de removida Eu não senti mais nada Eu confesso Que estou sentindo a pele Bem sequinha Ao toque Ela tá macia Muito fresca E isso é algo assim Perceptível Tá com uma leve luminosidade Mas nada muito fácil Mas o que me chamou Mesma atenção foi a questão De estar mais fresquinha E sequinha Ela tá bem sequinha Hidratada Hidratada Eu não senti tanto assim Bem, com esse combo De sabonete Água micelar E máscara Não teria como a pele Não ficar tão boa Sinceramente Gostei do resultado O que eu mais gostei De fato Foi a água micelar Que removeu a maquiagem Super bem Deixa a pele bem sequinha Não que eu não tenha gostado Do sabonete Eu gostei Porém Tem a pele mista Puxa um pouco mais pra normal E eu senti que ele deixa A pele bem sequinha Pela sua textura E atuação Ele rende horrores Vou ser bem sincera Como primeiras impressões Vou colocar aqui Minha colocação Primeiro lugar Água micelar Gostei muito Da proposta de atuação Em segundo Fica o sabonete Em terceiro Fica a máscara Não sei se eu recompraria Novamente Porque de fato É dose única Eu usaria bem mais Quando minha pele Tivesse uma outra necessidade De utilização De hidratação De revitalização Como eu disse Primeiras impressões Vou utilizar mais vezes E depois eu vou compartilhando Com vocês O que eu for Notando de diferente Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo de hoje Testando essas novidades De farmácia Fresquinha da Garnier Se você gostou desse vídeo Não se esqueça Deixa aqui seu gostei Se inscreva no canal E não se esqueça De compartilhar com a gente A sua opinião Ou experiência Caso você já tenha Testado um desses produtos Assim a gente avalia A experiência Em todos os tipos de pele Vou ficando por aqui Grande beijo Fique com Deus E obrigada pelo carinho Tchau, tchau